Gerardi, Gerardi hoje você está meio ligeiro igual um gato, né Gerardi? Estou ligeiro igual um gato que eu fui caçar no mato esta noite e aí meu cachorro acuou, com meu cachorro acuou com meu cachorro acuou no mato que eu fui olhar era uma onça, minha amiga. Foi? E a onça não botou em você não, Gerardi? A onça botou, foi eu para correr e eu me subi no pé de Mandacaru pensando que era outro pé de pau. E como é que você prometeu subir os pés de Mandacaru, Gerardi? Eu estou cheio de espinho. Quando eu cheguei nos oito Mandacaru, eu já estava todo lascado. E aí, Gerardinho? Eu fico pensando... E a bicha os estouros mais feios do mundo e eu rezando para ela não me pegar Eu fico pensando assim... Miau, 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 miau e ela assim, miau, miau e eu digo, quieta, mandanga É, Gerardinho? Eu fico pensando assim como é que... Era. Gerardinho, eu fico... Era perigosa. Eu fico pensando, Gerardinho, como é que... Como é que você... E os pinotes mais bravos do mundo? Como é que você fez? Foi descendo esses pés de Mandacaru. Você estava lá em cima. De lá eu avoei. Ah, você tirou de um voo. Tirei de um voo. De lá eu não me preguei mais. Não me preguei mais. Nem um espinho que eu já estava todo furado de cima. Você deu só o voo lá de cima. De lá eu tirei um voo lá de cima. Sai catando mamona. Cai, caindo por o chão. Cai aqui, cai lá. Até quando cheguei em casa. Gerardinho, mas você ficou... Quantas voos trepados nesse pau? Rapaz, eu fiquei... Que a onça estava querendo lhe pegar em baixo? Eu fiquei dois minutos. Dois minutos. Atrepado, rezando, pá. Você voou lá de cima e saiu voado? Sai, saiu voado, cumpadre de Deus. Gerardinho, mas essa onça ali pega lá... Eu tinha feito só um pitelzinho para ela. Ela tinha comida e deu todinho.